Salve galerinha, tudo beleza? Aqui é o Tais de BR, galera, espero fazer mais um vídeo pra vocês, pessoal. E hoje, bora tá vendo, galerinha, alguns spoilers de futuros monstros que a gente já recebeu no MySigMonsters e também alguns spoilers e teasers do The Lost Landscape. Como a gente sabe, a gente tá aqui no final do ano de 2023 e vai demorar um pouquinho pra gente tá recebendo as próximas novidades no jogo. Mas o MySigMonsters já está liberando alguns pequenos spoilers que eles sempre liberam no finalzinho do ano. Pelo caso, os pequenos teasers que eles liberam pra gente em todo final de ano de alguns próximos monstros raros ou até mesmo próximos monstros épicos. Assim como aconteceu no ano passado e no ano retrasado que eles sempre colocam alguns pequenos spoilers de futuros monstros que vão estar chegando no início do ano que vem. Então hoje a gente vai estar teorizando o que monstros podem ser e, é claro, vou estar mostrando pra vocês todos esses pequenos teasers. E claro, também vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo alguns pequenos spoilers e novidades sobre a nova versão do The Lost Landscapes que o Hal Zebra liberou pro pessoal. Então, a gente vai estar vendo hoje também nesse vídeo. Até porque o The Lost Landscapes se tornou um novo jogo da comunidade de MySigMonsters. Então o pessoal também quer saber novidades sobre ele e, é claro, vou trazer pra vocês também. Como a gente sabe, o The Lost Landscapes vai voltar lá pro início de 2024, então eles já estão nos mostrando, ou no caso, o Hal Zebra já até mostrou um novo monstro pra gente. Então começando pelos spoilers de novos monstros. Bom, tudo começou lá na promoção de final de ano, onde a gente tem todos os monstros raros e épicos do jogo disponíveis pra gente conseguir. No caso, eu estou falando da promoção venda sazonal, quanto mais melhor. E bom, se você olhar assim na imagem, você não vê nada de diferente. Mas se você der uma olhada embaixo, no canto inferior esquerdo, embaixo daquele negocinho ali de diamante, a gente vai ver que existe algo que está segurando ele, que é bem diferenciado. Bom, isso ocorreu também no ano passado, que na imagem do ano passado a gente já conseguia ver ali, mano, outro tipo de monstro segurando. Eu não lembro qual o nome desse negocinho de diamante aí, mas tinha outro monstro que estava segurando. E no caso, na época, a gente pensava que era o Carrilhong Raro, mas na verdade foi o Omboi Raro. Bom, na verdade eu errei aqui, galerinha. A gente pensava que era o nosso queridíssimo Omboi Raro, mas na verdade foi o Balear. No ano a gente consegue ver que é um monstrinho que tem uma parte peluda ali, que tem uma partezinha dourada também. E a gente não sabe que monstro é esse. E está todo mundo teorizando que esse aí é o Carrilhong Épico. No caso, vai estar chegando no próximo evento da Lua Crescente. Então eu também acho que é o Carrilhong Épico que vai estar chegando, que esse aí é o spoiler do Carrilhong Épico. E faz total sentido, eu não acho que vai estar chegando o Omboi Épico agora dessa vez. Então realmente eu acho que esse aí é o Carrilhong Épico. E mano, eu espero que ele esteja muito, muito top. A gente já pode ver ali um pedacinho dele. E agora continuando no Mais Seguem Monsters, cara. A gente teve uma nova promoção, Venda Estacional Canção em Seu Coração. Que no caso, essa aqui realmente é a promoção que vai ter somente agora nesse final de ano. Aquela outra ainda vai durar mais de duas semanas, mas essa aqui vai acabar logo, logo. E é a promoção que todos os sazonais e todos os monstros da expansão de fogo estão disponíveis. Novamente, lá embaixo, embaixo, no canto inferior esquerdo, a gente tem outro monstrinho ali, aparente. E esse aqui, eu acho que a gente já consegue deduzir muito bem. No caso, a gente consegue ver muito bem que aparentemente é o nosso queridíssimo Traki Raro. Hoje a gente pode ver umas partes amarelas dele e até mesmo a gente consegue ver alguns confetezinhos coloridos. E cara, se for o Traki Raro, ele vai ser muito top, porque ele vai ter a coloração amarela. Bom, o Traki lançou no jogo no dia 22 de junho. E o seu primeiro evento ocorreu no dia 28 de junho. Que no caso, agora em dezembro, vai fazer seis meses que esse monstrinho teve o seu evento sazional. A gente sabe que em todas as comemorações de fora de temporada, após seis meses da comemoração daquele evento, tem o evento de fora de temporada. E quando um sazional não tem sua forma rara ainda, nesse primeiro evento de fora de temporada, ele recebe sua forma rara. Então, com certeza, agora no início, em janeiro de 2024, a gente vai ter a chegada do Traki Raro. E com certeza, esse aí é o teaser dele. Também essa promoção tem monstros sazonais. Todos os sazonais e monstros da expansão de fogo. Então, como tem todos os sazonais aí nessa promoção, a gente tem o teaser do próximo sazional rara. E agora o próximo monstro é lá do Dawn of Fire. E a gente tem essa tela de promoção aí de Prismatics Brushes. Ou no caso, todos os prismáticos disponíveis agora no jogo. Bom, se a gente olhar lá embaixo, novamente, no canto inferior esquerdo, a gente consegue ver o pequeno spoiler do próximo monstro prismático. Que é praticamente umas arvorezinhas em cima de algo. Bom, e pelo que a gente consegue ver em dedos, e com certeza, esse é o nosso queridíssimo Presasque Prismático. Galera, sim, a gente consegue ver que pode ser ele, porque a gente sabe que falta apenas 3 monstros prismáticos lá no loft. E um deles é o Presasque. Então, com certeza, esse aí deve ser o Presasque Prismático que vai estar chegando. Eu sei que o Presasque chegou há pouco tempo no jogo. Mas, mano, eles vão colocar o Presasque Prismático, com certeza, lá no início de 2024. Assim, eu tô animado pra ver como ele vai ser, mas não tô tão animado assim, né, mano? Eu nem tenho ele lá na Cloud Island, então, infelizmente, eu vou tentar conseguir ele pra trazer aqui no canal, quando ele for chegar no jogo. Mas, mano, eu realmente não tô tão hypado assim pra ter o prismático do Presasque. Agora, falando do The Lost Landscapes, galerinha, sim. O The Lost Landscapes teve um novo monstrinho sendo divulgado pra gente, pelo próprio Hal Zebra, que foi esse monstrinho aí. Flood Buddy, eu não sei se é assim que fala o nome dele. Flood Buddy, ou no caso, Botão de Inundação, que esse aí é o nome dele traduzido. Eu coloquei aqui no tradutor e saiu isso. Bom, galerinha, esse aí a gente consegue ver muito bem que vai ser o monstrinho que vai substituir o dedo enroscado no The Lost Landscapes. E, galera, ficou muito, muito legal o design desse monstro. Bom, também tem um youtuber que é o Tibitopia, que eu acho, né, eu tenho quase certeza que ele faz parte ali, mano, do grupo de programação e criação do The Lost Landscapes. Ele postou um vídeo no canal dele especial, que lá no finalzinho tem o teaser completo desse monstro, que mostra ali o design dele, a animação e ele fazendo o som. Galera, ficou épico, mano, ficou muito top, mano. Eu vou deixar vocês verem aí, é claro, eu vou deixar os créditos a ele, porque foi ele que mostrou pra gente esse teaser. E, com certeza, ele também faz parte ali da galera que cria o The Lost Landscapes. Realizagem do The Lost Landscapes E eu adorei essa nova versão, na verdade, esse novo monstro que vai continuar tendo o som do antigo dedo enroscado. Cara, eu amei, de verdade. E bom, até mesmo eles já nos mostraram como vai ser a próxima logo do jogo, que é essa aí, The Lost Landscape. Bom, galera, eu vi essa notícia, no caso, eu fiquei sabendo disso lá pelo vídeo do Cal. Ele fez um vídeo, né, mano, falando sobre as novidades que já foram reveladas. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar somente o novo monstro e as outras. Vocês vão lá no vídeo do Cal e vejam por ele. Mas tá aí, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, eu tô muito animado pra chegada no The Lost Landscapes e também pras novidades que vão chegar em 2024. Eu já fiz um vídeo no canal também falando das coisas, de todas as coisas que vão chegar no ano que vem. Então, veja esse vídeo também. Galera, eu tô animado demais, mano, pra jogar o The Lost Landscapes e também pra ver esses novos monstros que vão chegar no My Fig Monsters. Mas é nós, galerinha, tamo junto, deixa o likezão, fui!